Fala um pouquinho, então, desse processo, como que foi gravar um álbum aí, cara, num prazo aí de 45 dias total, né, de ponta a ponta. Gravar, assim, compor, gravar, mixar, masterizar e lançar. Por que que foi essa correria, assim? Porque vocês queriam... É o time, né? A gente não queria perder o time ali. A gente trocava o pneu com o carro andando, né? A gente podia perder aquele time, aquela projeção toda, assim... Mas isso foi enquanto vocês estavam no programa? Enquanto estavam no programa. Vocês já estavam gravando o álbum. É, ali o programa já tem uma ligação com a São Livre, né? Por ser um programa da Globo e tá... Então, você já tem uma... É como se fosse uma... Um contrato. É como se fosse uma promessa de assinatura, né? Na verdade, se eles quisessem, né? Eles não são obrigados, mas se eles quiserem exercer aquele direito, eles podem. Entendi. A gente assina esse contrato antes de participar do programa. Eles assinaram com vocês e com o Malta? Com a gente, com a Malta, com o Suricato também. Suricato também. Teve mais uma galera. Desse programa? É, que assinou. Eu não vou saber agora exatamente. Eu não sei se o Luan e o Forró estilizados também... Também foi um dos finalistas, era uma banda lá do... Eu lembro, eu lembro. Eu acho que eles assinaram também. Posso estar errado agora, mas eu acho que rolou. E aí, a gente não queria perder o time, né? E aí, como é que faz? Durante o programa, a gente já estava gravando... Compondo música nova? Compondo música nova. E foi na correria. E a gente já estava fazendo show. E eu estava te falando, eram 28 a 30 shows por mês. Só que você não toca de segunda... Você não toca de segunda a segunda, né? A gente tocava de quinta a domingo. Sei lá. Sim. Pô, dois shows por dia. A gente acordava, estava num lugar, ia dormir, estava em outro. E aquela loucura toda. Mas foi... Acho que eu vivi tudo aquilo que eu... Eu estava te falando. Eu sempre fui um cara de banda. Sempre gostei de fazer gig, curtia. Sim. Mas eu sempre me vi muito mais com a minha galera, né? Estar no palco, com os meus amigos, estar tocando. Do que ser aquele músico de session, né? De estar em estúdio sempre. Nunca fui um cara que ficou muito à vontade também com essa situação, assim, né? Acho que não era a minha parada, sabe? Então, minha vontade sempre foi ter banda. Eu vivi esse sonho, assim, de um jeito muito legal, né? Viajei pra caramba. Uma idade boa também, né? 21, 22 anos? É. Eu estava com... Acho que era um pouco mais velho, Matheus. Talvez de 23 ou 24. Fase boa. Você está com muita energia para fazer isso, né? É, porque é cansativo. Hoje eu já fico... Para viajar, para mim já é... Ah, cara, que boa estrada. Ficar sem dormir, vou comer mal. Ficar longe da esposa, longe dos filhos, longe da família, sabe? É, tem... Eu falo isso pra todo mundo. Eu sempre fui, também tive o sonho da banda e tudo, né, cara? Nunca tive o sonho de ser o músico de session, né? Porque eu acho que a gente tem uma geração muito forte de ligação com banda, né, cara? De querer ter a banda, fazer acontecer. Mas, enfim, né, cara? Vocês vieram esse sonho realizado e foi uma coisa engraçada, que foi do zero ao topo em meses, né, cara? É, foi um da noite pro dia, eu digo, foi um da noite pro dia rápido, né? Com a James, mas a minha história eu já estava lá desde os 15 tocando, né? Desde os 12 que eu comecei a estudar, sempre gostei de pegar o instrumento e de estudar e passava bastante tempo, não por ser aquela obrigação de ter que estudar oito horas, não isso, mas eu curtia mesmo. Eu ficava trancado com a minha guitarra no quarto lá, tocando, tocando. Gostava de praticar as escalas, gostava de fazer exercício. Curtia ali, era o meu mundo ali. Então, assim, eu já vim me preparando bastante tempo pra quando aparecer a oportunidade na minha frente, né? É que a banda foi rápido porque não era uma banda que estava há 3, 4, 5 anos tentando, né? Foi uma banda que foi feita pela oportunidade, né? Parece até que foi por encomenda, né? Mas não foi. Mas vocês sofreram algum tipo de crítica em função disso? Uma ou outra pessoa, mas... Nada de... A gente nunca teve muito hater. Acho que até porque, quando a gente participou do programa, as redes sociais ainda não estavam tão aquecidas, né? Lembro que eu fiquei forçando a graça, falei, galera, faz o Instagram aí, vamos fazer. Todo mundo precisa ter Instagram. Eu criei o da banda e... Eu lembro, a gente saiu do programa com 50 mil seguidores, que era assim... Uau! Era, nessa época, era... Eu não sei nem trazer isso, trazer valor presente isso, em termos de números. Mas, assim, as contas mais bombadas do Instagram tinham 80, 100, sabe? A gente saiu com 50. E foi desde a primeira vez que a gente pisou no programa, né? O primeiro domingo a gente ficou até o final do programa. Então, era todo domingo, na Rede Globo, aquela coisa, aquela exposição. Foram o quê? Foi mais de um mês, né? Foi um mês e alguma coisa, cara. Foram sete finais de semana, alguma coisa assim. Tá. E nisso vocês já estavam fazendo show pelo nome James? Já tocando. Já tinha um empresário nesse momento? Nos primeiros shows, não. Mas não demorou muito a aparecer. Mas quem estava fechando nos primeiros shows? Aí, o Will, ele é filho do Tony Gordon. Não sei se você conhece. Tony Gordon é um cantor de jazz, assim, bem conhecido. Neto do Dave Gordon, que é também o pai do Tony, lá de São Paulo, né? Dessa cena de jazz lá. E já tinha um trabalho. Ele é a sobrinha da Dolores Duran. Tia avó dele, assim. Toda uma relação da música, né? Já tem uma... A família já é da música. Já é, total. Tanto o Will quanto o Pepe, né? O Pepe é filho do Paulinho e do Roupa. Então, a gente já tinha uma galera, assim, em volta que... Tinha umas conexões. Tinha umas conexões. E aí, a gente tinha um tio do Will, que era produtor. E ele, pô, vou ajudar vocês. Ele ficou sendo nosso produtor durante bastante tempo, o Edu. E nesse primeiro momento, ele que cuidava da agenda, né? Entendi. Aí, vocês, quando saíram da Globo, o segundo lugar, pô, fervendo, né, cara? Foi o auge de vocês, 2014? Ou vocês escolheram o auge por uns... É, eu acho que a gente ficou aí uns três a quatro anos, assim, legal, com uma agenda boa, sabe, tocando. Você foi quase 30 shows por mês, né? É, no início, assim, os primeiros seis meses, cara. Foi essa pancada aí. Muito bom. E o álbum, gravadora, trabalhou bem, cara? Trabalhou bem. A gente pegou bem... Ainda não tinha o Spotify. Já tinha o Spotify, só que muito incipiente ainda. Sim. Começando, a gente não sabia como funcionava. O nosso contrato de arrecadação digital é até muito desproporcional, porque ainda ganhava-se dinheiro com venda física de álbum. Entendi. A gente pegou exatamente a transição. Não existia receber dinheiro por streaming, sabe? Sim. A gente estava vindo há poucos anos de Napster, de pirataria. Sim. Em Rio das Obras tinha a Rua da Feirinha ali, né? Tinha um monte de barraquinha com CD pirata, sabe? A indústria estava entendendo como que ia funcionar. Inclusive, até fazendo um adendo, quem não assistiu, tem o documentário da criação do Spotify, do Netflix, que é sensacional, né? Para entender bem essa dinâmica. Então, a gente ainda estava entendendo como que as coisas iam funcionar, né? Estava muito novo. Mas venderam legal, assim? Vendeu legal. Quantos jogos? Você lembra? Cara, não vou lembrar. Não vou lembrar. Porque também foi aquele crossover, né? Venda física de álbum caindo, streaming começando, rede social começando, como que se trabalha. A gente pegou um turning point ali da indústria muito louco, assim, foi até, e a gente estudou bastante, né? O que a gente vai fazer, como que vai trabalhar. E, ah, então chegou a trabalhar rádio também, clipe, rolou, né? Rádio, clipe, fizemos esse dever de casa. Como a gente era da Sunnive, a gente teve muita abertura nos programas de TV. Então, fizemos Altaís Horas, Encontro com Fátima Bernardes em várias vezes, Amor e Sexo da Fernanda Lima, que era um programa legal. Eu lembro, eu lembro. Ah, sei lá, Corujão do Esporte, Mais Você, sabe? Essas coisas todas. Acho que a gente só não fez o Faustão, desses maiores, assim, mas... Da Globo, né? Fez tudo da Globo. É. E nisso, aliado, né? A gente, né, fizemos shows, assim, nos festivais bacanas, o Planeta Atlântida lá no Sul. Esse, inclusive, foi com o Suricato. A gente, foi bacana esse show. Porque foi o terceiro lugar, né, que você falou, né? Foi, é. Foi, pô, Rodrigo, sensacional, parceiraça. Inclusive, tem um programa dele aqui, tá, gente? Se vocês quiserem ver o Rodrigo Suricato, pesquisem aí. Ele é um cara que eu sou fã, adoro a linha de raciocínio dele, as coisas que ele fala. É super inteligente, né? E bacana, porque hoje a gente tem uma relação, tem uma produtora, né? A gente faz contratação de show e, recentemente, a gente levou o Barão, contratamos o show do Barão, ele foi lá e é bacana, que aí... Em ridações, texto. É. Fizemos lá um encontro de motociclista e... Legal, hoje, as coisas rodando, né? Assim, eu tenho uma... Pela minha vivência, eu... Eu pude viver, assim, tanto em cima do palco, quanto atrás do palco, né? O backstage e on stage. Aham. Então, é... E eu me sinto realizado nessas duas funções, assim, de verdade, não falo da boca pra fora. Gosto muito de fazer um evento acontecer, de ver as pessoas se emocionando, com um puta artista no palco tocando, fazendo um show. Recentemente, agora, a gente entrou pros circuitos de Jazz e Blues, né? Junto com o Stênio Matos, da Azul Produções. O Big Manfra também? O Big Joe Manfra, é, que tá lá. O Big Manfra também, já passou por aqui, o episódio desse tá aí. Todo mundo já veio aqui, né? Cara, 75 episódios, realmente... Legal. Muita gente já veio aqui, cara. Muito bacana. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.